Oi gente, tudo bom? Hoje mais um vídeo de resenha aqui neste canal. Eu amo fazer resenha, vocês amam resenha, então este canal tá quase virando um canal de resenhas. Porque é só o que temos por aqui, mas na verdade é uma coisa que eu gosto muito de testar produto, vocês também estão sempre pedindo pra eu testar um produto e outro, então o que vocês quiserem ver por aqui de resenha, tá gente? Me deixa aqui nos comentários que a gente procura e faz a resenha do produto. Hoje o queridinho da vez e lançamento é o sabonete líquido demaquilante da Dalla. A Dalla recentemente lançou produtos de skincare, eu já gravei o vídeo de resenha do hidratante, que é um gel hidratante. Se não está no ar, não sei qual que vai ir primeiro no ar, mas se já estiver no ar o vídeo do hidratante, vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês e no box de informações também, tá? Então, juntamente com o hidratante, eles lançaram o sabonete líquido demaquilante, que é este aqui, que vem nesta embalagem assim ó, branquinha com pump, que eu adoro usar produto assim de limpeza pro rosto, que seja com pump, eu acho que facilita. Você coloca assim ó, na sua bancada, você vem com a mão aqui, aperta, passa, não tem que ficar molhando o produto inteiro, então eu acho prático. A marca descreveu o produto da seguinte forma ó, promete remover impurezas, maquiagem e oleosidade sem deixar a pele gritando de seca. Ele tem um cheiro maravilhoso, vai limpar sem ressecar nadinha e ainda deixar uma sensação de hidratação. Livre de parabéns pra todos os tipos de pele. Contém panthenol, aloe vera, algas marinhas, extrato de hortelã, alecrim, amamelis, erva doce, calêndula, camomila, chá verde, rosas e malva, que restaura, acalma e equilibra a pele rapidamente. Pode ser usado todos os dias, sempre que necessário. Livre de sal, que seria o cloreto de sódio e de parabéns. É um produto country free e vegano, tá gente? Gente, eu adoro esse tipo de produto. Eu amo, amo, amo. Eu acho a facilidade de você usar um sabonete de Maquilante assim, pra mim é incrível. Já testei alguns, eles são totalmente diferentes de Cleansing Oil, tá gente? A gente se fala muito de Cleansing Oil, mas o sabonete de Maquilante é totalmente diferente. Só pra vocês terem um norte aí do que vocês estão ouvindo falar muito de Cleansing Oil, mas é diferente, tá? São produtos diferentes, de categorias diferentes, limpam a pele, mas são diferentes, tá? Vem 100ml de produto, eu já tinha dito, né, que a embalagem vem com um pumpzinho. E ela tem uma função que eu acho bem legal, principalmente pra viagem. Você rosqueia pra cá, ó, ele não abaixa, ó, tá escrito aqui em cima, stop e open. No lado stop, você aperta e não gira, ele não abaixa. Então é bom pra você levar em viagem, necessário que tem uma travinha, então eu acho isso importante. Quanto custa essa belezinha? Eu paguei R$23,65, como eu sempre digo, esse preço varia demais, depende de loja de internet, depende de loja física, mas vamos botar que o preço médio dele é R$25,00, que é um preço ok pra um sabonete de Maquilante. O cheiro desse produto aqui, qual que é o cheiro dele? Ele é um cheiro, gente, doce, tem um cheirinho doce. Me lembram, ao mesmo tempo que doce e cítrico, sabe? Tem muitos componentes aqui dentro, mas ele é um cheiro mais pro doce. Não me incomoda, é o cheiro que você sente assim na hora, não é o cheiro que fica na pele. Se você tem renite, se você tem sensibilidade com cheiro de... Pode ser que te incomode um pouquinho, sabe? Mas não é nada um cheiro ruim, não é um cheiro de química, mas é um cheirinho mais docinho. Como sempre, os componentes do produto estão aqui no box de informações, pra você que gosta de saber o que você tá passando no rosto, principalmente produto de skincare. Então aqui no box vai tá tudo bem certinho, tá listadinho. Então comparando ele com produtos de outras marcas que existem, eu já testei o sabonete líquido de Maquilante, da Quinty Berenice, da Alice Salazar e da Miss Lari. Entre esses aí, todos eles, pra mim, se encaixam na mesma forma. Todos eles limpam bem a pele, sei que limpa tanto quanto essas marcas que eu já falei pra vocês. O que vale em questão é o custo-benefício, você vê quanto você tá pagando pelo OML. Entre esses aí, o que sai mais em conta, acredito eu, é o da Alice Salazar. Depois eu vou fazer a conta bem certinho, se não for eu vou colocar aqui pra vocês, mas o da Alice vem mais. Ele vem, se eu não me engano, 250ml, enquanto esse aqui vem 100ml. O da Quinty Berenice, se eu não me engano, vem 90g. E o da Miss Lari, acho que vem 100ml também. O da Miss Lari, ele já é um pouco mais barato, porque acho que ele custa aí uns 13, 14 reais, foi o que eu paguei na época. Mas é excelente também, existe o da Intense, da Boticário, que eu acredito que deve ser o mesmo produto da Quinty Berenice, já que são marcas do mesmo grupo. Mas eu gostei muito desse aqui, o que ele ganha em relação ao da Quinty Berenice, por exemplo, é porque ele tem pump, tem essa travinha na válvula. Que o da Quinty C, ele é uma bisnaguinha, então pra levar em viagem tem que ter um pouco de cuidado, pode vazar. Mas, em qualidade, não perde pra nenhuma marca dessas aí, gostei muito, é um produto bem legal mesmo. O rendimento dele é mediano, eu não acho que ele rende absurdo, de você pegar um pump e conseguir limpar o rosto todo. Mas também não é aquele produto que você tem que encher a mão pra conseguir tirar a maquiagem, sabe? Então ele tem um rendimento mediano, não é super rendimento, mas também não é que não renda. Ele não arde os olhos, eu não achei que ardeu. Todas as vezes que tô usando, não achei que ardeu. E olha que eu passo no molho mesmo, tipo, eu molho aqui assim e passo e não arde. Eu prefiro usar ele no banho, eu acho mais prático. É ruim porque você acaba que molha o rosto na água quente, né? Mas eu acho mais prático, principalmente quando eu tô cansada, chego de alguma festa, chego em casa muito tarde, eu prefiro já lavar no banho. É um produto, gente, que eu indico pra qualquer pessoa que goste de usar maquiagem. Pela praticidade de você pegar ele e poder usar no banho. Eu uso no banho. Não seria o momento correto de usar, porque normalmente a gente toma banho com a água um pouquinho mais quente, né? Eu tento mudar um pouco a temperatura quando eu vou lavar o rosto, se estiver muito quente. Ou eu lavo depois, se eu estiver disposta, lavo na água gelada. Mas eu já deixo ele no box, tá? Eu acho mais prático, já uso lá, já limpo, já sai com o rosto limpo. Vou fazer meu skincare depois com a pele limpíssima. Então, eu acho prático. É um produto que eu gosto muito de ter esse tipo de sabonete aqui. Como eu falei pra vocês, eu uso o Clean Sem Oil, mas eu acho totalmente diferente. Não me adaptei a ficar totalmente só com o Clean Sem Oil. Eu sei que tem gente aí que usa. Só ele abandonou todo e qualquer outra forma de demaquilar a pele. Não tem mais nem lencinho em casa. Eu ainda não estou evoluída desta forma. Tenho algodão em casa, tenho água micelar, tenho lente demaquilante. Eu sei que tem gente que conseguiu aderir isso. Em relação ao meio ambiente, é incrível. Porque ali você tá usando só, né, um produto que tá correndo na água. E depois eles conseguem limpar essa água, vamos dizer assim. E o lixo que a gente faz com o algodão, com o lente demaquilante, essa coisa toda, acaba que vai ir pra um lixo ali que vai ficar anos e anos embaixo da terra, né. Então, mas ainda não evolui nesse nível, tá gente. Um dia a gente cresce. Mas no final é um produto incrível. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Vou amarrar meu cabelo aqui. E vamos fazer esta limpeza juntas. E aqui não é o lugar mais prático de fazer isso, né gente. Porque a penteadeira é ruim, acaba que faz uma bagunça. Mas eu vou tentar porque a luz daqui é melhor do que se eu fosse fazer com luz de banheira, essas coisas assim. Ó, eu vou molhar o rosto o máximo que eu conseguir. E aqui, eles mandam a gente molhar a mão, colocar um pouco do produto, fazer uma espuminha. E eu travei o pump, né, agora. Não consigo, ó. Ele é um sabonetinho assim, mas é... Ele não é totalmente transparente. Ele é meio um branquinho assim, um pérolazinha. Tá aqui. Eles mandam a gente fazer uma espuma, assim. E passar no rosto. Vocês já estão vendo aí que a espuma tá ficando, né, ó, já da cor da base. Ó, já tá saindo tudo. Ó, sobrancelha. Sobrancelha eu tava com umas pomadinhas. Então são produtos mais resistentes, mas ó, sai tudo. Colocar aqui no olho agora pra vocês verem. Eu não tô com rímel à prova d'água, eu não uso, tá, rímel à prova d'água. E aqui é um pouco ruim de fazer. É melhor fazer com um pouco mais de água no rosto. Mas ó, saiu tudo. Eu vou lhe enxaguar. Porque enxaguar aqui com um sprayzinho não é bom. Tipo, eu tenho que passar bastante água pra fazer uma espuminha melhor e sair. Mas, gente, ele limpa demais. Então, gente, olha essa pele. Lavada. Gente, olha essa pele limpíssima, sem maquiagem. E sai tudo, gente. Tudo, 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 ó. Tipo, não tem o que não tire. Eu já testei com maquiagem um pouco mais forte. Eu tava com o olho, assim, mais carregado. E tira toda a make. Aqui não fala que retira a maquiagem à prova d'água. Eu não uso nada à prova d'água, assim, de corretivo à prova d'água, base à prova d'água. Então, eu não sei como seria a limpeza em relação a isso, né? A eficácia do produto em relação a isso. Mas, tirar a maquiagem, assim, é normal. Eu tava com bastante produto, base, corretivo, pó, contorno, blush, iluminador, primer, hidratante. Aqui nos olhos, que tava um pouco mais leve, que só tinha rímel. Mas, limpa tudo, a pele fica, assim, ó, macia. Não fica ressecada. Tipo, a pele tá muito macia mesmo. Então, pra mim, é um excelente produto. Gostei muito. Parabéns, Dala, por nos trazer um produto, assim, tão bom. Então, me conte aqui nos comentários o que você achou da resenha, se você gostou. Se você usa esse tipo de sabonete, qual que você usa. E se você já testou esse aqui, me conte sua experiência. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!